é um conceito bastante importante para a gente, em termos de estudar a Ayurveda. Porque, para o nível que a gente está conversando aqui, a Charya implica que a pessoa vivencia aquilo que estudou. E não só estudou no livro, não só olhou aquilo e discutiu, nas debates acadêmicos, não só escreveu livros sobre aquilo, pode ter feito isso tudo, mas pegava cada uma daquelas coisas, botava no corpo, tatuava lá e via o que acontecia. No geral, muitas pessoas que trabalham com a Ayurveda, trabalham com a Ayurveda de uma maneira teórica. Leia aquilo e fala, eu não vou fazer isso não. Essa ordem da alimentação em Ayurveda, eu não vou fazer não. Mas fala para o outro fazer. A ideia do Ayurveda, ele é uma pessoa que pode até falar para o outro que alguma coisa é certa, num sentido. Mas falar para o outro fazer, você precisa ter vergonha na cara o suficiente para ter experiência pessoal, para poder, digamos, ter autoridade energética para falar sobre o assunto. que, em português, é a nossa ideia de catimbalo. Aquela pessoa, assim, que vivencia aquilo que fala. E tem um monte de experiência prática que faz com que aquilo que no texto parece funcionar, mas na prática não funciona, ele fala, mas isso não funciona por conta disso daqui. Por exemplo, a minha esposa estava num processo de aprendizado esses dias sobre a questão do ponto do doce lá, do chocolate, etc. e tal. Que estava ficando muito molenga e tal. Aí chegou uma tchalia no assunto e falou, ó, bizu é esse daqui. Aí ela foi, fez. E funcionou. Que é a ideia do livro de receita da vovó. No sentido de que nem tudo que está escrito no livro está completo. Se você pegar o Tcharak para ler, ou o Vibata para ler, ou qualquer coisa de livro clássico para ler, e você tentar ler aquilo sem uma pessoa que vivencia aquilo minimamente, provavelmente você vai boiá. Eu, quando peguei o Tcharak para ler a primeira vez, o Tcharak é um dos textos clássicos da Iaveira, e eu li aquilo como um assanhado, no sentido de ficar me debatendo e me divertindo com aquelas coisas que eu não estava entendendo. Mas, de vez em quando, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Só que o negócio passava muito em cima da minha cabeça. Eu não tinha capacidade de digerir. Eu comia, mastigava, engolia. E, quando eu via, aquilo ficava ali. O que significa? Entende? Na prática, aqui dentro, no meu sistema, na vida, o que significa a ideia de acordar antes do nascer do sol, evacuar antes do nascer do sol? Por que faz diferença? Por que você acordar no branco morro, sei lá, algo em torno de 96 minutos antes do nascer do sol, faz tanta diferença para a tua vida? Você só pode falar tantas diferenças na tua vida. Pelo menos, se em algum momento da tua vida, você praticou aquilo com regularidade, você fala, nossa, se eu conseguisse manter isso sempre na Iaveira, seria um espetáculo. Muitas vezes, a ideia é como é que a gente chega lá. Porque, muitas vezes, a gente fica batendo cabeça e tal. Não é um negócio tão simples de manter a nossa rotina em Iaveira o tempo todo. O papel do Guru, ele é um papel mais relacionado, como a gente estava falando antes, hoje em dia, a uma noção mais espiritual. A uma noção mais relacionada aos conhecimentos que você precisa viver, conhecimentos que você precisa saber para viver bem com a sua mente, conectado com a tua alma, etc. Mas, nesse sentido, que a gente está delineando aqui, os Gurus são achárias do tema espiritualidade. Uma vez, perguntaram para o meu Guru, Guru Di, qual é o principal dever do Guru? Aí, ele deu a balançadinha da cabeça e falou, caminhar o caminho que fala. Aquilo dali, para mim, foi a resposta mais linda que podia ter existido naquele momento. No sentido de que, se você não faz aquilo que você fala, você é um, energeticamente, pelo menos, o hipócrita. Se você fala para a pessoa fazer nada de chove, você nunca faz nada de chove, como é que você vai falar para a pessoa que nada de chove não é bom? Entende? É que nem as pessoas que falam assim, ah, toma aí, não sei o que lá, de vitamina tal, e chega em casa e não toma. No escritório, passa aquilo para os clientes, mas, em casa, não segue aquilo. Ok? Então, a ideia da gente, é que quando a gente está estudando Ayurveda, a gente está buscando estudar Ayurveda, com pessoas que vivenciam o Ayurveda no dia a dia. E não só pessoas que sabem muito de Ayurveda, porque está escrito num livro tal, no verso tal, na vírgula tal, no nota de rodapé tal. Ok? Esse pedantismo, ele existe em qualquer campo, inclusive dentro do Ayurveda. E muitas vezes as pessoas falam, ah, porque eu estudei, não sei onde, etc e tal, já vê o cara lá, doente. Então, aqui, os atiaros não podem ficar doentes também, mas... O ponto todo é que, a gente se sente muito mais inspirado, a seguir o que a pessoa fala, se a gente vê, que a pessoa segue, o que está falando. Verdade ou mentira? Alguém discorda? Não, não discorda, isso é, digamos assim, uma verdade universal. Não tem como você preferir seguir uma pessoa que fala uma coisa e não faz, do que uma outra pessoa que fala um negócio e faz. Porque o exemplo da prática é uma das etapas mais graves do processo da ação. Quando você vai fazer uma ação, você tem que ter o desejo para fazer a ação. Você tem que reunir o conhecimento tanto para a ação. Inclusive, você tem que agir. Ok? Então, o atiaro é aquele cara que não está só preocupado em estudar. Ele não está só preocupado em, tipo, gastar tempos infinitos escrevendo um monte de livro, etc. E tal. Ele está vivendo de uma maneira onde ele tem bastante energia e tempo para botar na prática aquilo que ele está estudando e verificar pela experiência pessoal e pela experiência que ele tem com a experiência pessoal com as outras pessoas o quanto aquilo dali é verdade. E não uma coisa do tipo, ah, é porque está nos vedos e não sei o que e tal. É, mas põe na prática. Está funcionando? Ótimo. Está aprovado. Não está funcionando na prática? É assim. A gente tem que priorizar aquilo que está funcionando na prática. Cada era, cada yoga, cada século, cada qualquer coisa que seja, tem suas particularidades de frequência. E os acharas são pessoas que estão ali procurando. Falar, ok, nesse mundo de micro-ondas e etc. e tal, que a gente está vivendo agora, como é que essas coisas todas se manifestam de uma forma efetiva. Ok? Por isso que tem os conhecimentos revelados, Shruti, e os conhecimentos comentados, Shruti. Porque, em um certo sentido, você precisa fazer algumas adaptaçõezinhas nas verdades absolutas para elas se encaixarem no tempo. São adaptaçõezinhas, assim, conjunturais ao contexto que está acontecendo. E quem faz isso? Aquela pessoa que vivencia e fala, olha, pode ser até que está escrito assim, mas eu vivencio dessa forma e funciona. Se você quiser vivenciar dessa forma e funcionar para você, também, ótimo. Se você quiser funcionar da forma como está escrito e não funcionar e você estiver bem com isso, também, ótimo. o achara não está muito exatamente preocupado em ensinar para os outros. Ele está mais, assim, voltado a vivenciar aquilo que ele busca. Se ele tiver que ensinar isso para os outros, também não é proibido e não é errado. mas o foco do achara é estudar e praticar. Estudar e praticar. Como foi dito, uma das definições é aquele que é senhor de si mesmo. É senhor de si mesmo tanto no sentido de ter essa instigação de procurar viver melhor, quanto também com a possibilidade de ver, putz, isso aqui não está funcionando. Por exemplo, na eu vida tem várias coisas que hoje em dia não existem mais nos livros clássicos. Como é que você resolve? Você vai falar ah, não posso fazer porque não existe mais, meio que a erva sumiu, meio que as condições mudaram? Não, você tem que dar do seu jeito. E você tem que fritar. Eu te garanto que os achara são os que mais fritam nesse sentido. E ver como é que eu vou fazer com que esse conhecimento memorial ele seja esplandecente hoje para mim. E se exatamente for para mim e para as outras pessoas, ok. É só porque ele também precisa manifestar esse papel de instrutor. E aqui a gente está usando essa palavra de guru só dentro desse contexto. Então, no geral, todo Ayurveda que a gente está aprendendo aqui, ele é um Ayurveda que deve ser autenticado pela sua prática. Ele não deve ser um Ayurveda porque o Thiago Namastê falou, porque o David Trolley falou, porque o Y falou. Ele não deve ser verificado por você mesmo. E você mesmo falar isso daqui para mim funciona. Esse é o mantra fundamental. Isso daqui para mim funciona. E se isso eventualmente entra em crises cataclísmicas com os dogmas e etc. Por exemplo, a questão da medicação no Ayurveda. Teoricamente, você teria que ter uma floresta no quintal da sua casa atrás ali. Você sair, ver as plantas, conversar com elas. Ver se a lua estava numa posição boa. Perguntar para a planta se ela estava afim naquele dia de se transformar em medicamento. E aí sim, ir para casa, colheu ali, fez as orações e tal. No dia, no momento certo, fez a preparação, no momento certo, tomou. Tudo cheio de mantra no meio do caminho. Aí a questão é, quando é que hoje em dia você vai conseguir ter esse tipo de comportamento? Não é impossível. Existe. Mas é complicado. E aí algumas pessoas falam, como é que a gente faz o medicamento para o dia a dia de hoje? É o melhor? Não. Mas é o que cabe hoje. Aí os caras começam a fazer um monte de pesquisa e, digamos assim, entre aspas, modernizar as coisas. E nem sempre toda modernização é uma modernização estúpida. Porque, às vezes, ela viabiliza os procedimentos terapêuticos. Um dos aspectos fundamentais dos procedimentos terapêuticos é que ele tem que ser viável. ele pode ser certo, ele pode ser bonito, ele pode ser gostoso, ele pode ser barato. Se ele não for viável, por exemplo, tem uma planta lá no... 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 no Tcharak, ele fala, ah, esse daqui só dá no Himalaia. Se não for no Himalaia, pede... vai para um quarto da potência. se não for viável, aquilo dali não conta. Mas isso já é um outro tema. O tema fundamental é que os acharas ainda estão com esse foco. Isso daqui é viável para mim? Isso daqui funciona para mim? No mundo que eu vivo? No momento que eu vivo? No lugar onde eu vivo? Na idade onde eu vivo? Na energia que eu tenho onde eu vivo? Isso daqui é realmente denso? denso? Potente? Cheio de prana? Esse é o papel do achara. E esse é o papel que a gente, como o Achuini, está propondo. Se tornar uma pessoa bastante dedicada à sua prática. Certo? Todo mundo feliz com a ideia de ser bastante dedicada para a sua própria prática? Quero ver assim. Yeah! Lembrem disso, hein? Lembrem disso. Informações sobre a próxima turma? Cursos ao ver da arroba gmail.com Até já!